No dia 8 de março de 2014, o mundo foi pego de surpresa quando o voo 370 da Malasia Airlines, que partiu de Kuala Lumpur para Pequim, desapareceu com 227 passageiros e 12 tripulantes a bordo. O sumiço da aeronave levou a um esforço de busca que se estendeu desde o Oceano Índico a oeste da Austrália até a Ásia Central. Porém, 10 anos depois do acontecido, a natureza desconcertante da perda do voo 370 é um mistério ainda a ser solucionado, o que torna essa aeronave uma das mais famosas a desaparecer completamente na história. A análise de dados de satélite mostrou que o avião provavelmente caiu em algum lugar no sul do Oceano Índico, na costa oeste da Austrália. No entanto, duas principais investigações não conseguiram encontrar resultados significativos. A Malasia considerou ser possível retornar às buscas no sul do Oceano Índico, onde se acredita que o avião tenha caído em 2014. A possibilidade traz algum ânimo aos familiares das vítimas, principalmente de membros da tripulação que sofreram com acusações e teorias conspiratórias quando o voo desapareceu. A verdadeira história por trás do destino final da aeronave da Malasia Online parece que continuará sendo um grande mistério para sempre. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. E aí E aí E aí Era a madrugada de 8 de março de 2014 no horário local quando o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu 40 minutos após a decolagem em Kuala Nampur, na Malásia As condições meteorológicas eram consideradas boas no momento O sumiço repentino do avião completou uma década no que ainda hoje é um dos maiores mistérios da aviação mundial Ao todo, 239 pessoas, dos quais 227 passageiros e 12 tripulantes estavam a bordo do Boeing 777-200 que deveria chegar a Pequim 6 horas mais tarde A maioria dos passageiros era chinesa O avião desapareceu subitamente das telas do radar e jamais foi encontrado Recentemente, autoridades malaias disseram que podem renovar as buscas pelo voo MH370 após uma empresa que tentou encontrá-lo em 2018 propor agora uma nova ronda no sul do oceano Índico onde acredita-se que a aeronave tenha caído A proposta, entretanto, ainda não foi aprovada pelas autoridades A declaração oficial que foi um acidente e que todos a bordo deveriam ser considerados mortos medida que abriu caminho para o pagamento de indenização às famílias foi feita em 29 de janeiro de 2015 quase um ano depois do desaparecimento É com o coração pesado e com profunda dor que declaramos oficialmente em nome do governo da Malásia que o voo MH370 da Malásia Airlines foi vítima de acidente Disse na época o chefe da aviação civil malaya Azaruddin Abdurrahman As buscas pelo avião, uma das mais caras já feita até hoje foram oficialmente encerradas em 2017 quando os governos da Austrália, da Malásia e da China fizeram um anúncio em conjunto A decisão de suspender as buscas não foi tomada tranquilamente Nem sem tristeza, dizia o comunicado dos três países Não perdemos a esperança de que um dia sejam obtidas novas informações e de que em algum momento no futuro a aeronave seja localizada, acrescentou Nos dias seguintes ao desaparecimento do voo as informações eram tão poucas que a área de busca se estendia do Cazaquistão na Ásia Central até a Antártida A região a se concentrar nas buscas só foi se afunilando à medida que dados de satélite rastreamento por radar e análises de correntes oceânicas começaram a ganhar mais corpo Não se sabe exatamente onde foi a queda até hoje Mas o maior consenso é de que o avião tenha caído no sul do Oceano Índico O motivo da queda também é ainda hoje um mistério E há explicações que vão desde teorias da conspiração como a de que o avião teria sido abatido por causa de uma carga sensível ou de uma pessoa a borda a motivos menos dramáticos como falha elétrica, incêndio ou despressurização repentina da cabine Sequestro, terrorismo, suicídio, briga e desorientação espacial também foram algumas das outras teorias levantadas mas nada nunca foi confirmado oficialmente Os policiais chegaram a revistar as casas dos copilotos e do comandante O piloto foi considerado suspeito e na sua casa foi encontrado um simulador de voo construído por ele próprio mas nada de concreto foi formalizado contra ele De acordo com os relatórios o piloto tinha uma boa capacidade de lidar com o estresse no trabalho e em casa não havia qualquer relato de problemas com ansiedade ou irritabilidade e não houve mudanças significativas em seu estilo de vida conflitos interpessoais ou familiares Ele tinha mais de 18 mil horas de voo e fazia parte do quadro da Malásia Line desde 1981 As imagens do circuito interno do aeroporto de Kuala Lampur também foram analisadas na tentativa de encontrar alguma movimentação suspeita de cada uma das 239 pessoas que estavam no voo Sabe-se que duas pessoas embarcaram com passaportes falsos Os documentos haviam sido roubados de um austríaco e um italiano Mas de novo, nada além disso foi descoberto Até a comida servida no avião e o carregamento da aeronave foram investigados Uma parte dos destroços foi encontrada mais de um ano depois do desaparecimento do avião Em setembro de 2015, a justiça francesa anunciou que os fragmentos achados na ilha de Reunião, que fica perto da costa de Madagascar, no Oceano Índico em julho do mesmo ano, procedem com certeza do voo MH370 Parte de uma das asas do avião, o pedaço de 2 metros de comprimento encontrado é chamado de flaperon Nas proximidades também foram achados os restos de uma mala e garrafas com inscrições em Indonésio e Chinês Nos anos seguintes, mais objetos foram sendo encontrados em Mozambique, África do Sul Ides Maurício, Madagascar e Tazânia Mas afinal, qual foi o último contato com o controle de tráfego aéreo? As últimas palavras conhecidas do piloto foram Boa noite, Malásia 370 A informação sobre a mensagem, entretanto, sofreu um vai e vem de versões Antes dessa confirmação, autoridades da Malásia haviam dito que a última mensagem foi um despreocupado Tudo bem? Boa noite A correção do relato oficial das últimas palavras foi feita enquanto as autoridades malais enfrentavam críticas pelo modo como lidaram com o desaparecimento É importante lembrar que o primeiro ministro da Malásia era Najib Razak que anos depois foi preso por acusações de corrupção que não tem a ver com o desaparecimento da aeronave Mas a má comunicação pública na época e as hesitações por parte do governo malaio dificultaram os esforços de buscas As buscas do Oceano Índico cobriram uma área de milhões de quilômetros da superfície do mar a oeste da Austrália Depois que uma pesquisa subaquática mapeou 710 quilômetros quadrados no fundo do mar em uma profundidade de mais de 6 mil metros Foram as maiores buscas do tipo na história da aviação Segundo o relatório final da investigação O relatório divulgado pelo Escritório de Segurança do Transporte da Austrália em 2017 apontou que o mistério sobre o destino do avião e das 239 pessoas a bordo é quase inconcebível O relatório afirmava que as autoridades não estavam mais perto de saber o motivo do desaparecimento da aeronave Paralelo às buscas oficiais uma investigação independente também foi feita na Malásia O relatório não chegou a uma conclusão sobre o que aconteceu a bordo da aeronave mas indicou que não havia evidência de comportamento anormal ou de estresse dos pilotos e do copiloto O relatório foi elaborado por 19 representantes de 8 países Quatro meses depois Em 17 de julho, outro Boeing 777 do voo MH17 da Malásia Airline foi derrubado com 298 pessoas a bordo A aeronave sobrevoava uma área de conflito entre o governo e rebeldes no leste da Ucrânia Segundo o conselho de segurança holandesa em seu relatório final sobre o acidente o voo foi derrubado por um míssil bunk de fabricação russa Оn E aí E aí Legenda Adriana Zanotto